Eu queria a permissão de falar um pouco sobre essa tão importante empresa pública nacional, que é a empresa brasileira de correios e telégrafos, a maior empresa da América Latina, superavitária, superavitária. O orçamento dos correios, só no ano passado, foi de cerca de 21 bilhões de reais, cerca de 100 mil funcionários, a única empresa brasileira que chega a todos os municípios brasileiros. Nós não podemos aceitar esse fantasma da privatização de uma tão importante empresa para a soberania nacional, superavitária, e que garante, vereadores e vereadoras, que aquela encomenda, que aquela carta, chegue nos mais longínquos municípios do Brasil. Se você mandar um SEDEX ou uma encomenda por essas empresas terceirizadas que tem no Brasil, eles mandam para os grandes centros urbanos, vereador Miguel, eles mandam para São Paulo, Rio, Minas, mas se for lá para Afuá, aqui no Pará, lá para Jacareacanga, só uma empresa brasileira chega, a empresa brasileira de correios e telégrafos. Os Estados Unidos, como muitos que defendem as privatizações no Brasil, a empresa de correios e telégrafos, os correios dos Estados Unidos, é público, movimenta 71 bilhões de dólares por ano, por ano, com quase 600 mil funcionários, assim como o Canadá, assim como a Rússia. Portugal e Argentina privatizaram seus correios, estão querendo reestatizar. Então, que nós não permitamos, eu queria até, inclusive, aqui mandar um abraço aos correios do Pará, à superintendência dos correios do Pará do Brasil, esses bravos e corajosos brasileiros que resistem a uma privatização que será danosa para o Brasil, vereador Matheus, danosa para o Brasil. O Correios é superavitário, garante a soberania nacional, é importantíssimo. E a gente que está no momento onde as compras online, devido à pandemia, ou também devido ao sucesso disso tudo, estão em alta, a gente não pode encarecer o valor das encomendas, e é isso que vai acontecer. Se a empresa brasileira de Correios e Telégrafos for privatizada.